Minha planta não está tendo um bom desenvolvimento, o que pode estar acontecendo com ela? Então meus amigos e minhas amigas pode estar acontecendo, é isso aí com vocês, a planta de vocês pode não estar tendo um bom desenvolvimento e hoje eu estou aqui para ajudar vocês, para gente trazer algumas dicas e o que pode realmente estar acontecendo para que a sua plantinha não esteja sim com um bom desenvolvimento. Olá, sou o Batista do canal Meu Jardim Amor, isso é sim com o Batista e Luzia e eu estou aqui para ajudar vocês, rapaziada, espero também que vocês possam me ajudar, vocês já sabem como ajudar aqui o Batista. Muito bem, alguns fatores podem estar acontecendo, pelo qual a sua planta não está tendo um bom desenvolvimento, né rapaziada? Tudo começa, rapaziada, tudo, tudo que vai, tudo que tem um começo tem que ter uma boa fundação, né? Por exemplo, numa construção civil, os engenheiros eles precisam para fazer um prédio, uma casa bem estruturada, eles precisam realmente fazer a sondagem, né? O material, tudo mais, a quantidade, a profundidade para ter que cavar, para poder fazer um bom alicerce, uma boa base para construir ali aquele prédio. Não é diferente também com as plantas não, rapaziada, a gente precisa também saber qual é o tipo de material que nós podemos usar nas nossas plantas, né? Olha, por exemplo, eu estou aqui com esse crota, olha que lindo, né? Aqui é uma muda, uma muda de crota, a gente pegou um galhinho só do outro, plantou aqui e olha como ela já está linda. Então, a gente pode observar que essa planta, pela folhagem dela, ela está com um ótimo desenvolvimento, né? Mas isso aqui a gente teve que pesquisar antes, fazer um monte de preparativos aqui, preparar o solo para saber qual tipo de solo adequado a gente poderia usar nesse tipo de planta. Então, cada planta, a gente precisa realmente fazer um bom material para que a planta possa se ter um bom desenvolvimento, né? Aqui eu estou com outra muda, que já faz algum tempo que eu botei ela aqui, alguns dias, e ela já está soltando bastante gotinhas, né? Gente, essa planta aqui, alguns chamam de espada de São Jorge, outros chamam de espada de Santa Bárbara, enfim, está aqui, ó. Então, para cada planta, rapaziada, elas precisam realmente de um bom material, um bom substrato. A samba baia tem que ter o seu próprio material, a zamiocuca, ela tem que ter o seu próprio material, né? A Santa Bárbara, os espadas de São Jorge, também tem que ser um material exatamente que elas possam se adequar para poder crescer, ter um bom crescimento, mas aí você já fez tudo isso, deu esse passo todinho, né? Já arranjou um bom material, já plantou a sua planta, né? A sua planta teve um bom desenvolvimento, né? Com o tempo ela começou a parar de crescer, tipo que estacionou, né? Bom, quando chega a esse ponto, rapaziada, você tem que observar alguns fatores que podem estar ocorrendo. Se a sua planta parou de crescer, e se você tem certeza que o material que ela está plantado ainda continua um material bom, não precisa trocar, porque na maioria das vezes, quando a planta chega em um certo tamanho, ela vai precisar de espaço, né? Então, você precisa realmente fazer a muda dela, né? De um canto para um vaso maior. Mas se você observou que a sua planta estava crescendo bem, cresceu, cresceu, cresceu bem, mas ela estacionou, ficou parada, não cresce mais tão rápido, não se desenvolve bem, está meio feiozinha, meio raquíticazinha, né? Então, você tem que observar primeiramente isso aí, o substrato. Você dá uma olhada se ela já não tomou conta de todo o vaso, né? As raízes do ratão tudo precisando realmente de novo substrato, ou até mesmo para ela ser mudada de um jarro para outro jarro maior, onde suporte mais material e ela possa continuar crescendo, né? Isso se você tiver certeza que o seu material ainda está bom, está certo? Outro ponto que pode estar ocorrendo é justamente a falta do adubo, né? Essas plantas, elas precisam de adubo. Vez em quanto, você vai lá, faz uma adubagem nelas, uma adubagem adequada, está certo? Porque nem toda planta também vai se adaptar a certos tipos de adubo. Então, você tem que escolher um adubo certo, você colocar, né? Em cada planta dessas, tem um adubo que a gente pode usar, né? No meu caso aqui, a gente procura usar o adubo que a gente vê que ela vai se dar bem. Porque tem umas plantas que a gente aduba com certo tipo de adubo e elas morrem, até chegar a morrer. Então, a gente realmente, até nisso, a gente também tem que ter cuidado na hora de adubar as nossas plantas, tá bom? Então, o outro fator que pode estar acontecendo é isso aí. O outro, você olha as folhas delas. Você pede atenção nas folhinhas delas. Se não tem algum tipo de fungos, tá certo? Você olha, você vê que essa planta aqui, ela está uma planta limpa, não tem nada de fungos, uma planta realmente bem sadia, uma planta que está top das galáxias, né? Então, você olha, teve fungo no caule dela ou nas folhas, você já tem que cuidar para que você possa, então, combater esse fungo, tá certo? A águação também é muito importante. É um fator também principal, a águação. Você precisa estar olhando direto se a planta ou está encharcada demais, se o seu vaso, ele tem realmente uma boa drenagem, onde você coloque a água e ela não fica encharcada. Tem que olhar se a sua planta realmente está úmida, no caso da minha aqui, está bem molhadinha, está no ponte, né? Eu sempre fico olhando as minhas plantas para ver se elas estão bem molhadinhas. Não é encharcada, é só molhada, certo rapaziada? Também é outro ponto que você tem que observar, que a sua planta realmente está recebendo a água adequada para ela. Outro ponto, a sua planta é de sol? É de sombra? É meia sombra? É outro fator que vocês têm que levar em consideração. Tem plantas que elas não gostam muito de ficar no sol. Já tem plantas que gostam de meia sombra, tem plantas que gostam de sol pleno. Essa planta, no caso aqui, a gente cultiva ela no sol pleno. Primeiro a gente faz a mudinha, a estaquia, faz a mudinha, bota na meia sombra. Então ela ali vai se envolvendo. Ela está dando o ponto de mudar, a gente muda, espera mais um mês, depois a gente coloca ela diretamente no sol. Que é para poder pegar essa coloração. Essas plantas aqui, se você colocar no sol, vão pegar essa coloração bonita. Então essa aqui ela está pegando essa coloração linda. Daqui a um dia ela vai estar maravilhosa de linda. Então é isso aí, você tem que levar em conta tudo isso aí, rapaziada. Então, levando em conta isso aí, a adubagem, o vaso, né? Fechou atenção tudo, tudo que você já fez para ela continuar raquítica, aí você vai ter que fazer a última opção, tá bom? Fez tudo, adubou, molhou certinho, o vaso está com boa drenagem, a planta não tem nenhum fungos, aparentemente em cima ela não tem nenhum fungos, né? Não está precisando ser trocada o vaso, não precisa ser trocada o vaso. Aí você vai ter que tirar realmente ela do vaso, para saber se ela tem fungos na raiz, algum tipo de broca, alguma coisa que está afetando, tá bom? Então, rapaziada, está aí as dicas aqui, né? Diretamente aqui do Batista, no meu canal, Meu Jardim Amanhecer 5 Batista e Luzia. Espero que eu possa estar ajudando vocês. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo aí, né? Como adubar tipo croto, a espada de Santa Bárbara, ou a espada de São Jorge, né? Ou como combater o fungo também. A gente tem vídeos mostrando como combater o fungo das plantas. Então, qualquer dúvida aí, vocês podem entrar em contato. Outro tipo de material que a gente usa, tá certo? Para plantar o croto, para plantar a espada de São Jorge, tá bom? Só vocês entrem em contato, que a gente vai ter o maior prazer de explicar para vocês aqui, de ajudar vocês, rapaziada, a como cuidar dessas coisas lindas e maravilhosas. Olha, né linda? Pois é, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado aí. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, ele quer. E eu fui.